Bem-vindo, cancerianos, aqui no nosso canal. Muito obrigado pela sua visita. Você é novo no canal, se inscreva, dê seu like e compartilhe o nosso vídeo. Como ative o sininho aí, porque saiba, todo mês terá previsão aqui do seu sigo em nosso canal, te garanto, ok? Sempre dois vídeos para não ficar extenso. Esse é o vídeo 1, para saber do 2, você vai sempre no final de cada tela de vídeo que tem a previsão respectiva que você deseja, ok? Vamos saber do amor, como é que será para vocês, cancerianos. Primeira e segunda semana do mês de julho de 2019, viu? Vamos lá. Muita energia positiva. Primeira semana. Segunda semana. Saiu a carta do buquê. E a carta aqui do trevo. Primeira semana para vocês, cancerianos aqui no amor, ok? No mês de junho, primeira semana de junho, saiu a carta do buquê. Ela fala aí para o casal, um momento de tranquilidade, paz interior e sua vida, ok? Então, um período de muito amor aí para você, o casal, ok? É tanta energia que vocês verão ser diversos planos e sonhos seus em sua vida realizados, ok? Então, um momento de realização para o casal aí de projetos, né? Até mesmo em pensamento do... em relação ao casamento, né? A segunda semana aqui saiu a carta do trevo. Ela fala de obstáculos a ser superado. Mas é o seguinte, é obstáculo a ser superado e quando superado vem com aprendizado, ok? Então, para o casal aí, pode ser um momento de aprendizado. Mas vocês terão sorte para passar por esses obstáculos, ok? Para os solteiros aí também, de repente, é o momento de pensar e refletir, né? Você se amar mais nessa segunda semana aí também nessa carta do trevo, ok? Vamos saber trabalho e finanças. Vamos lá. Muita sorte. Muita energia positiva. Primeira semana. Segunda semana. Saiu a carta aqui do chicote. Ok? E saiu a carta aqui dos peixes. A carta do chicote no trabalho aqui para vocês, cancerianos, é uma carta de elemento fogo. Então, cuidado aí com estresse, cansaço, mal entendidos. E cuidado com o que você diz aí no seu trabalho para não afetar o seu trabalho. Então, respira fundo, ok? O seu lado espiritual está bastante ativo, ok? Ele vai indicar para você qual a melhor direção você tomar nessa primeira semana. Na segunda semana já saiu outra carta excelente aí para você, né? Que é uma carta excelente que fala de abundância. A carta do peixe. Então, é o momento aí que você está com muita luz, né? Muita energia. E o seu trabalho está rendendo muito. E pode estar vindo aí resultados para você também de ganhos extras, né? E você está muito lutando aí com projetos extras. E pode estar vindo aí. Como também promoção aí para você que trabalha aí, ok, cancerianos? Vamos saber da saúde. Como é que será a saúde aqui, cancer? Primeira e segunda semana aí do mês de julho. Primeira e segunda semana. Saiu a carta da cobra e a carta do homem. Nessa primeira semana, câncer, saiu a carta aqui na saúde da cobra. É uma carta de alerta. Então, ela fala assim, cuidado com pessoas próximas que podem estar tentando aí baixar o seu lado espiritual, né? Então, cuidado com pessoas com energia muito pesada. Ela diz também, como ela é o símbolo aqui da saúde, a cobra, né? Pode ser que você possa passar por um pequeno tratamento aí, mas nada muito sério, ok? Nessa primeira semana aí do mês de julho. Segunda semana aqui já saiu a carta do homem. A carta do homem afavorece aos homens o signo de câncer, ok? Então, é um momento que vocês estão com muita energia, muita vitalidade, muito energizado, ok? Então, é um momento excelente para você aí nessa segunda semana do mês de julho aí para vocês de câncer. Muito obrigado. Esse foi o nosso primeiro vídeo. Para saber do segundo, ó, clica aqui já nessa tela e você já vai para o segundo vídeo para as suas previsões da terceira e quarta semana de julho. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo. Câncer!